E olha, a única saída, obviamente, que a gente sempre fala é a vacinação e o governador João Doria anunciou neste domingo a antecipação em um mês da vacinação em adultos aqui no estado. Essa projeção, claro, leva em conta a entrega das vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunização. Vamos ver como é que está o calendário? Então, com essa nova atualização, mês de junho agora, pessoal, essa semana de pessoas de 50 a 59 anos. Semana que vem a gente tem aí pessoas entre 43 e 49 anos e a gente termina o finalzinho de junho, o começo de julho, primeira quinzena de julho, com pessoas entre 40 e 42 anos. Em julho, além desse grupo de 40 a 42, a gente vai aí de 30 a 39 anos, um grupo bem grande, inclusive, dia 30 do sete, se Deus quiser, estarei tomando a minha primeira dose. Espero não estar aqui no jornal para poder tomar essa imunização, combinado? Em agosto, aí o grupo que vai de 25 a 29 anos e terminando até o dia 15 de setembro, de 18 a 24 anos, é o cenário atualizado, né? Nessa logística toda feita em cima das vacinas disponíveis aqui no nosso país. Então, é realmente uma excelente notícia que todos aí esperam que esse calendário vá avançando cada vez mais, até porque a gente tem visto uma chegada com um pouco mais de intensidade do volume de vacinas. Então, isso também acaba ajudando a acelerar a vacinação aqui no nosso estado de São Paulo. Então, isso também acaba ajudando a acelerar a vacinas.